Quênia tem uma agenda de trabalho cheia, por isso ela sempre malha depois do almoço, justamente quando o tempo está mais quente e a umidade mais baixa. Eu procuro comer pouco carboidrato, mais proteína e sempre acompanhado do líquido, sempre bebo bastante água durante o treino, pós-treino também. Professor de Educação Física Leandro Ferreira explica que o tempo quente não é desculpa para ficar sem fazer atividades físicas, desde que se tome alguns cuidados. É importante usar boné, usar protetor solar, evitar exposição ao sol, roupas leves e confortáveis. E atenção, em academias climatizadas o ar-condicionado é um alívio, mas ele piora ainda mais a umidade do ar. Quando nós fazemos atividade física, exercícios, a produção de calor do nosso corpo aumenta muito e por meio do suor, da evaporação, a gente libera esse calor para fora do nosso organismo. Só como a umidade está muito baixa, essa liberação é dificultada, então a tendência é a temperatura do corpo ainda ficar muito alta. E às vezes a gente se engana por conta do ar-condicionado, então é importante estar hidratando e estar observando, evitar esses extenuantes muito cansativos e exaustivos que elevem muito a temperatura. E se a atividade física for feita assim, ao ar livre, o cuidado tem que ser redobrado. Isso porque, olha só, agora são exatamente 3 horas da tarde e a umidade do ar está em 25%. É praticamente um clima de deserto.